Um espaço que reúne arte, gastronomia, robótica e que proporciona a inclusão de pessoas atípicas. O casarão da indústria SESI foi pensado para ser o mais novo cartão postal de São Luís. Nós criamos esse projeto buscando fazer uma associação entre tecnologia, educação, cultura e buscando atender a todos os públicos sem diferença de idades. A gente querendo atender dos mais novos aos mais velhos. A iniciativa faz parte do programa Nosso Centro, do Governo do Estado, que viabiliza a revitalização dos casarões coloniais da cidade. A área possui oito espaços que vão desde a trilha da memória da indústria, robótica, passando pela cultura, tempero, SESI e os espaços, sabores, criar, acolher e versátil. A gente vai estar fazendo essa valorização dos artistas, né? A gente tem o nosso espaço versátil, que vai ser justamente para isso, né? Dar esse espaço para os artistas estarem exibindo as suas obras. Então, posteriormente, a gente vai estar lançando editais para os artistas poderem estar aqui na casa, porque aqui vai ser a casa deles. O espaço, que reúne diversas áreas, fica localizado no centro da cidade e busca incentivar e capacitar a sociedade através de muita tecnologia e inovação. Isso aí vai influenciar as crianças no mundo tecnológico, que é o que está avançando no dia a dia, né? A tecnologia, as informações, isso tudo a gente passa aqui no SESI Caseirão. O Centro Tecnológico e Cultural da Indústria do SESI preocupa-se também com a inclusão. O espaço acolher, por exemplo, oferece atendimento educacional especializado e com recursos inclusivos. E a gente não vai focar só nas deficiências, a gente vai falar de inclusão. Então, o espaço acolher é uma proposta que ele sai desse espaço enquanto laboratório e ele vai realmente para os outros espaços do casarão e também para as escolas, que é uma proposta do casarão da indústria, né? Não ficar fechado só no ambiente do espaço. Aqui seria a ideia principal e aí a disseminação para os ambientes escolares e gastronômicos e culturais de todo o Maranhão. Com o casarão da indústria SESI, a cidade ganha um espaço inovador e democrático na capital. E aí